em 60 e pouco Zé de Oliveira que era o que ela chamava de Juca ele lutou no Maracanãzinho era um bom lutador de vale tudo ele era mais ou menos do tamanho mas tinha 90 quilos ele formado por quem ele mestre? acho que 70 ele era um dos 70 70 foi um cara que era bom de chão muito bom de chão tinha passado um leitão 70 era muito respeitado no chão tanto de kimono quanto de calção aí ele tinha uma turma boa e o Juca lutava pela Academia do 70 a Academia do 70 era no subúrbio né Messi se não me engano recumprido muita gente da Luta Livre fala desses 70 essa gente era muito bom o filho dele também, Jorge Steve que é policial, é muito bom faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu muito bom agora o senhor falou que esse mestre 70 lutava bem de kimono e de calção né é, ele fez vale tudo também ele vale tudo, fez pouco vale tudo ele era melhor de luta agarrada de chão ele ficava muito nervoso quando lutava no ringue ele era mais de chão entendi muito bem mestre aí quanto tempo o senhor ficou com o Zé de Oliveira o Zé de Oliveira nós ficamos com ele acho que uns dois anos aí ele começou a fazer negócio de anel de praça cordão de praça parou de treinar fez uma luta de vale tudo ainda depois de coroa então foi ele que curtiu a nossa cabeça a Luta Livre e eu não gostava porque ele era pesado e o Bernardo era mais pesado que eu tinha 60 quilos aí eu fui depois aumentando o peso então eu gostava de fazer luta em pé agarrar, solta, agarrar, tapa, chute e joelhado eu gostava disso e eles lá eles gostavam de fazer chão então eu não me dediquei muito eu só me dediquei a Luta Livre mesmo quando eu lutei no ringue eu subi no ringue sem saber quase nada aí eu vi que eu tinha que aprender uma Luta Agarrada tinha que intensificar esse treinamento aí eu tomei gosto pela Luta Livre e fazer com certeza em 66, 67 não tinha nenhuma academia do Rio de Janeiro que tinha assim Luta Livre ninguém dava aula ninguém dava aula de Luta Livre então eu comecei a dar aula começamos a dar aula em 66, 67, 68 o Fausto Bruno Silla foi treinando na minha academia já era antigo ele era esparg de muita gente esparg do Cássio esparg de um aqui e de outro ali era um cara bom de boxe fazer um almoço outro agarrado ele foi treinando na academia que fizemos muita amizade ele levou o filho dele que tinha 16 anos que era o Carlinho e o Bruno Silla pagava por mês que o Carlinho aprendeu Luta Livre como no final de 69 eu fechei a academia Júlio o Fausto começou a dar aula começou a dar aula sabe pra quem? Miúdo Chibóia Jefferson e Hugo Duarte o grande Hugo começou com o Fausto o Fausto nunca tinha dado aula antes começaram os quatro com o Fausto depois o Fausto levou-se o Boquerão com o Carlinho da aula o Carlinho era uma pessoa carismática o que ele aprendia ele ensinava bem ele fez uma dor muito grande deixa só pra eu entender o Carlinhos Bruno Silla filho né do mestre Fausto Bruno Silla ele já havia treinado com o pai ou não? não quando ele chegou até o senhor ele não sabia nada ele não sabia nada não sabia o que era guarda nada em pé ele tinha 16 anos era grande mas tinha 16 anos não sabia nada e quando eu abri a academia em 77 ele já dava aula no Boquerão no Santo Almozinho tinha uma turma grande então ele vinha treinar na Budocan em 77 já treinava com o Leitão que o Leitão treinava na academia dava aula na academia também dava aula pros graduados né eu dava aula pros alunos normais e o Leitão dava aula pra mim e pros e treinava com o Carlinho o Carlinho aprendia de manhã e ensinava de noite o pessoal do Boquerão sabe? entendi entendi agora agora desculpa só pra fechar isso aí tá uma coisa que é importante a gente entender por isso que eu acho que a sua a sua influência na luta livre esportiva é importante é pelo que o senhor tava falando eu já vi o senhor falar em algumas entrevistas que na verdade a turma do do Fausto e do Carlinhos Bruno Silla eles não eram ligados por exemplo a Vale Tudo é e depois colocaram o Carlinho colocou o 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 Fausto na época do pai do pai não nessa época não ela nem tinha tinha pouca valitude nessa época nós lutava porque teve um evento no América então a Academia Joio tinha uns quatro lutadores eu e o irmão nós éramos garotos tinha 22 anos 23 anos então foi quando eu lutei no América não na época do 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 Carrozini que lutava a família Grace lutava a família do Fada lutava o pessoal do Vinagre era um lutador todos bons mas eu tinha 14 anos eu não lutava nem assistia eu comecei a lutar com 19 anos 19 anos 20 anos que eu fiz a primeira luta fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo тão A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL